Fala pessoal da Dojo! Estamos aqui para mais uma aula no nosso Dojo. Agora vamos fazer, trabalhar a posição da meia guarda. É a posição super comum. É quase que o caminho para passar a guarda, você tem que passar pela meia guarda. O mais importante é como a gente se posiciona por baixo. Aqui na meia guarda, teoricamente, você nunca devia ficar com as costas chapadas no chão. Porque senão você fica com uma posição de domínio muito grande em cima de você. Então para você ficar mais ou menos confortável e para ter mais opções de ataque, o seu corpo tem que estar sempre de lado. Então nunca com as costas chapadas no chão. Então vamos primeiro pegar alguns pontos de posicionamento. Depois a gente vai evoluindo ali para uma raspagem, para uma posição melhor. Vamos lá! Então, primeiro, você não pode deixar a pessoa te dominar muito. Então, meus braços, automaticamente, teoricamente estão livres. Então, essa minha mão, vou começar a brigar com o joelho dele, manter meu braço esticado. Porque eu não quero ele fechando a minha perna. Tanto é que para eu repor a guarda, eu tenho que abrir um espaço, puxar a minha perna para repor a guarda. Então, essa minha mão, eu vou deixar esticada e meu corpo de lado. Não vou ficar com as costas chapadas no chão. Quadril de lado e a minha mão, braço esticado no joelho dele. Automaticamente, a pessoa de cima é quase que obrigada a meter a palma no meu joelho. Porque aqui, se eu quiser puxar o joelho para repor a guarda, agora ele está evitando. Então, eu abri o espaço para repor a guarda, mas ele bloqueou com o meu joelho. O próximo passo da pessoa de cima é jogar o peso para baixo, para me dominar. Começar a buscar a passagem. Agora, o que é muito importante, esse braço, eu não posso nunca deixar meu cotovelo fechado. Que eu não quero ele dominando embaixo. Que aqui, ele consegue me botar de costas no chão. Já fico numa posição muito ruim. Então, eu tenho que defender isso. Só deixa o cotovelo colado no meu corpo, na minha costela. Então, uma mão no joelho dele, com o braço esticado, não precisa ficar empurrando muito. E agora, meu cotovelo fechado. Não tem problema se a pessoa é pesada, jogar o peso em cima. Se ele tentar ganhar embaixo do meu braço, tenta esgrimar comigo lá. O braço é fechado sem dar espaço. Porque, automaticamente, ele ainda está defendendo. Eu repor a guarda fechada. Agora, eu vou jogar, rodar o meu braço por baixo e abraçar as costas. Posso fazer uma pegada no kimono, segurar a faixa. Do jeito que vocês acharem mais confortáveis. Agora, na hora de evoluir minha posição, eu vou tentar pegar as costas. Vou largar qualquer pegada que eu estiver segurando. Vou começar a esticar o meu braço para lá. Eu quero tirar o corpo dele de cima do meu. Uma vez que o meu braço esticou, eu vou abraçar. Posso abraçar o braço, o corpo, qualquer coisa que eu puder. Mas, ao mesmo tempo, braço alto. Eu não posso deixar o braço baixo, senão ele consegue voltar. Daqui, se ele tentar sentar de novo, já fica mais difícil. Ele pode até soltar meu joelho, botar a mão no chão para sentar. Não tem problema. Aí, é como que eu abraço e fico colado. Agora, eu vou largar o joelho dele. Vou começar a sentar, puxando o braço por baixo de mim. Cotovelo no chão. Mão no chão. Sempre colado. Subiu. Busco o gancho. Agora, evoluiu. Da minha guarda, direto para as costas. Abraço. Tenta rodar e... Finaliza. Valeu, pessoal. Esperamos. Você pode estudiar... Temaliar... ối